Na Green Man Games está tendo uma promoção de verão, onde está tendo jogos por 50, 60, 70% de desconto. Ótimo desconto aí para você ter a sua chance de pegar seu jogo, e é bom é que eles são todos ativáveis na Steam. Você recebe a sua aqui com segurança para ativar lá. Então acesse meu link na descrição para você seguir e ver as ofertas lá na Green Man Games, é limitado. Fala pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou o Rádio, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje nós vamos comentar sobre um caso peculiar, uma speedrun de Demon's Souls, em que você tecnicamente precisa pagar para ganhar um pouco mais de tempo. A galera está chamando isso de speedrun pay to win. Embora seja uma feature que ganha um pouco de tempo, ela não é essencial para uma speedrun. Mas ainda assim é interessante a forma como isso não era para ser speedrun e foi usado por speedrunners do Playstation. Então vamos comentar sobre isso aqui e sobre a speedrun em geral do Demon's Souls, como ela está sendo feita agora. Então deixa eu começar o vídeo, não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal, puxa um pouquinho daqui do nosso lado e vambora para o vídeo. Então, a gente já trouxe um vídeo aqui bem detalhado da speedrun N% de Demon's Souls. Como ela era feita, como ela funciona. Porém, existe uma categoria que é a N% Current Patch, que é na atualização atual. Isso porque na speedrun antiga, existia uma espécie de bug que você ganhava, tipo, você pulava o mapa inteiro. Então ela é a forma mais rápida, essa é a forma antiga de fazer speedrun. Porém, com as atualizações, se você tem um jogo digital, por exemplo, você fica impossibilitado de usar estes bugzitos aí. Antes de ter a versão física. Então, né, agora os speedruns estão procurando outras técnicas para conseguir ganhar mais tempo. Em relação àquela técnica anterior que você tinha que, tipo, fechar o jogo, né, durante o período de carregamento. Isso permitiu você meio que teleportar por mapas. A estrutura de Demon's Souls é o seguinte. Existem as arcstones, que são os levels, e existem os tipos sub-levels, que são checkpoints dentro desses levels, né. Então, tipo, a arcstone 1, ela tem um 1, um 2, um 3 e um 4, entendeu? Então são sub-levels, né, são checkpoints dentro dessas arcstones. Então, antigamente, era possível você chegar, tipo, no checkpoint número 4 da primeira arcstone. E você fazer um procedimento, ir para uma outra arcstone, falecer e durante o carregamento, você fechar o jogo e voltar. O jogo, ele bugava seu spawn point e você ia, tipo, para o checkpoint número 4 da arcstone que você estava. Então era possível você pular, basicamente, da primeira, do início da arcstone para o chefe final. Então era muito rápido, tipo, era 16 minutos aí para zerar o Demon's Souls. Obviamente que isso daí foi corrigido, né, você só pode fazer na versão 1.0, a versão física. E agora, né, existem outros aí procedimentos que tem muito bom tempo. Que está aí no recorde de 37 minutos, cara, o que é bem legal, tá? Mas, quais foram os métodos das speedruns? E existe, basicamente, uma categoria aqui, que é a categoria que a galera está chamando Pay2Win. Que, sem usar os métodos dela, você perde mais ou menos 5 minutos. Record mundial, sem essa categoria, é de 5 minutos. Então, 37 minutos é o recorde mundial usando essa categoria chamada Pay2Win. E o que é, como que ela funciona, né? Basicamente, é uma feature que tem dentro aí para os assinantes da Playstation Plus. Então é, basicamente, por isso que estão sendo chamados assim. Se você assinar a Plus, então você tem que gastar um dinheiro, né, você vai ter acesso a essa feature. Isso porque o PS5 estreou um sistema de cards. Esse sistema de cards serve para ajudar o jogador. Por exemplo, eu fui platinar uma Plague Tale e você consegue ali pelos cardzinhos que aparecem quando você clica no menu do Playstation. Ele te dá mini vídeos para te ajudar onde está cada coletável, por exemplo. É melhor do que ficar aí, catando no YouTube da mesma forma. Então, está mais de fácil acesso. Só que no Demon's Souls, ele ajuda um pouco mais. Não é algo que deixa o jogo easy. Mas, para os speedrunners, isso ajuda. Porque você pode ir para áreas que você já foi pelos cards. Então, por exemplo, você está no meio de uma fase. Você quer ir para a Boletária, que é uma mapa do jogo. Você acessa os cards, clica lá e você teleporta para o Boletária, simplesmente assim. Se você não tivesse essa opção, você teria que ir para o Mark Stone ou usar um item que você perde todas as suas almas, mas você volta para lá. Aí você voltaria para a área central do jogo. Você teria que ir subir as escadinhas ali, procurar a Mark Stone e ir para a Mark Stone específica que você queria. Então, isso daí demanda um tempo. Você perde um tempo, né? Só de você ter que ir no Mark Stone e acessar o menu para teleportar para a outra, já é um negócio que você perde tempo. Então, querendo ou não, essa feature aí é muito bem-vinda para quem faz speedrun. Para quem joga normalmente, ela é um auxílio, mas não é nada que facilite o jogo assim. Então, essa aqui é uma feature que a galera está chamando de Pay to Win aí no Demon's Souls, justamente por causa disso. E ela faz você ganhar mais ou menos aí, em discrepância dos primeiros lugares, que está a 37 minutos, o cara que faz esse procedimento, e os caras que estão na categoria de que não usam este pulinho aí do jogo para 43 minutos. Então, 5 minutos aí de diferença, mais ou menos, de uma speedrun para a outra, tá? Essa feature é interessante, né? De certa forma, mas é engraçada a forma como eles usaram isso para explorar e ganhar mais tempo durante as speedruns de Mon Souls. Essa daqui é só a feature Pay to Win. E o resto são as novas formas que eles estão descobrindo e explorando o jogo para ganhar mais tempo, já que se você for fazer na versão atual, você não tem todas aquelas facilidades que você tinha na versão 1.0 de Demon's Souls. Uma dessas coisas interessantíssimas que os caras fazem é o fato de alterar entre 30 e 60 FPS. O jogo permite você ter essa alteração de versão Cinematic, que você ganha em 4K, mas você, em compensação, perde FPS com 30. Ou a opção Performance, que ele diminui a resolução, porém você fica rodando nos 60 FPS. Alterando durante isso, isso faz o jogo às vezes dar uma bugadinha na colisão, dependendo do local que ele está. Então é possível pular quase que também levels inteiros. Não no nível de antigamente, mas em alguns trechos sim, é possível. Principalmente em dois pontos do jogo. Um deles é lá na Torre de Látria. Ele faz um bugzinho de colisão para poder pular ali. Esse bug já existia antigamente, tá? Então ele pulava e ele vai para o primeiro chefe. Nesse primeiro chefe, ele usa inclusive um bugzinho atacando com a adaguinha no tempo correto. Fazendo isso, esse chefe não fica se multiplicando e teleportando. Isso cancela o teleporte dele. É um bugzinho meio louco, mas funciona, cara. Ele consegue derrotar bem rapidinho. Porém, quando você vai para a segunda parte de Látria, você tem um baita de um coraçãozão lá. E você precisa explorar basicamente o level todo, que é um levelzinho até chato, demorado. E ir quebrando essas correntes ali que seguram esse coração. Porque um dos pedaços ali, ele bloqueia o seu caminho pela escada. Então você precisa pegar e fazer ali os passo a passo. Quebrando as coisas, explorando o mapa e quebrando, que é um caminho meio longo. Para esse coração cair e você conseguir passar pelo caminho, né? Porém, usando essa feature de trocar aí para a versão cinemática de 60 para 30 fps. O cara, ele consegue entrar por dentro de uma paredezinha saindo do jogo. E pular por cima da artéria. Olha que louco, né? Isso daí basicamente ignora o level inteiro. Esse trecho inteiro. O mapa inteiro basicamente, né? Porque depois ele só vai enfrentar os dois chefes que vêm um seguindo do outro. Então não tem mais mapa para explorar aqui. Então é uma forma que eles descobriram. Usando também esse modo aí, né? De performance de FPS. Esse aqui não tem nada a ver com pagar não, tá? Outra coisa é na Stonefang. Que ele consegue também agora entrar por dentro do mapa. E acessar ali o primeiro boss. Pulando vários trechos ali da primeira parte da Artstone. E essa primeira parte é justamente a mais longa desse pedaço, desse trecho de mapa. Porque os próximos chefes, eles meio que, tipo, estão um colado com o outro. Então você consegue derrotar a aranha, depois o Flamelurk e o Dragãozão que é muito rápido e simples. Então, estão descobrindo vários outros bugsitos. Mas nada que supere a versão antiga de pular o mapa inteiro. Mas sim, essa é uma espécie de speedrun que se você quer ganhar tempo. Você tem que tecnicamente pagar por isso. E é bem interessante, né? Desta forma, né? Querendo ou não, né? O melhor é se não pagasse. Mas isso não era pretendido pros caras, sabe? É só uma feature pra te ajudar se você assina a Plus. Só que os caras viram brecha nisso pra ganhar tempo. Os caras não perdem tempo mesmo, né? Literalmente. E não se esqueçam desse aqui no vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não se esqueçam de deixar seu like e se inscrever no canal. Muito obrigado pela visualização. Grande beijo, grande abraço. Fico por aqui. Um beijo no popô. É nóis. E fui. E... E...